Eu acho que eu vou pegar a roxinha panda. Eu comprei. Bota ela aí. Ah não, é o caôla, mano. O que se deu aí? Vou achar. Eu achei legal o fuximei. Caralho, mais três minutos. Tem curiosidade. Ah, mano, vem cuidando que eu vou separar a roxinha. Ah, vamos lá. Opa! Vai, 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 vai. Só para essa próxima onda. Oi, que rapinho. Oi. Tudo certo contigo? Tudo. Que bom, cara. Tava de falar de jeito nenhum que mais jogou. Eu vou ouvir o caôla. Daí eu vou esperar. Não, não, deixa o caô, o caô é chato para a pôr. Eu já saio, eu já saio, eu já saio, eu já saio. Caralho, mais dois minutos. O que é a cidade de Tomás? Vai acontecer um negócio lá, um evento. Meu amigo. Vai acontecer um negócio lá, vai ver. 14h58. Para pra presentear lá. O único que eu ouvi mesmo foi o do Uder Burger. Da próxima temporada. Meu, o único presente que eu vi foi o lançamento do seguinte. Mas daí eu vi também. Tinha um pouco amarelão no mapa, velho. Dá pra ver de longe. Olha, amor. Eu tô te vendo. Meu amigo. Aquele baluzito ali é meu, hein. Mas não é tia. Mas a gente só parquinhos. É bem de boa. É bem de boa. Olha, eu vou construir uma plataforma zona pra ver o negócio. Eu não sabia que parquinho também acontecia os bagulho, velho. Caralho. Caralho. Olha o barulho. É aqui em cima o bagulho. e agora eu vou construir uma torre. Meu Deus, que leigo. Só quero construir uma torre. Oi, Jumpy. Meu amigo Ô, sugou aqui, velho Pois é, né Ainda não bateu Acabou de bater três Não aconteceu nada Passa, aconteceu? Sugou o bagulho aqui? Sugou o bagulho aqui, mano Que paia, mano Eu cheguei aqui e olhei o bagulho que tinha sugado Eu também vi Ah, é uma cabeça de... Ah, mano Eu pensei que seria maior, velho Eu também É uma cabeça de quê? É a cabeça do tomatão, só que de pedra Aonde? Não, agora é o... O quebrado Ah, que paia Cadê o Kinepinho? Foi ludibriado por Kinepinho Normal Nossa, meu... Não, caralho Cadê o Kinepinho? Vou dar um novo scope nele Não sei como se matassem, estão na mesma equipe Aí já é meu time Vou ficar construindo Eita Eu matei o Kinepinho Bora fazer batalha de construção Quem sobe uma torre mais rápido? Oh Aquela lá de... Faz um quadrado e bota uma escada e sobe Meu, eu nem sei fazer isso, mano Vai, é mal fácil E ainda mais que eu faço no controle Ih, já errei aqui Tô sentindo muito que alguém queria quebrar isso aqui Oh Contornei de... De telhado isso aqui Porra, não quero... O PC tá perdendo pro controle, meu amigo Meu amigo do céu Ah, qual é, mano? Tô aqui em cima te esperando Uh, dois de vida Mano, não aconteceu nada de... Foda Um, dois de vida Um, dois de vida Um, dois de vida Não, não, por causa que eles me mandaram no grupo O que que aconteceu dele Não aconteceu merda nenhum Achei bem gosto dele Que foda-se Beleza Por que, Sareina? Caralho Caralho Sina tu ainda morto Un, dois de vida Cobermi Ah, bedri Ah, bedri � substance Ai, tive, whatever Ahaha Ai eu gonna documenting Look it Você já vê, não tem como fazer um bug para não tomar dano de alforço? Oi? Tem como fazer um bug para não tomar dano de alforço? Vamos jogar agora, gurizada! Chama na viha pra tretar! Chama na viha pra tretar! Moe! Toma, Karen, toma! Toma! Toma, Karen... tomar tomar Karim, tomar tomar tá Toma carinthoma Toma carinthoma Toma carinthoma Toma carinthoma Toma carinthoma Vamos jogar agora um bagulho tipo normal Logo Toma carinthoma Toma carinthoma Toma carinthoma Toma carinthoma Toma carinth tylko Tak oM Weiz identity está aguardando no lago ei 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 no comando skr skr que na pera x saiu do grupo oi 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 Vamos lá. 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 Até onde vai E aí Eita, mano, a gente vai bater, velho. Zoom. Não, não, acaba nunca essa porra, mano. Eita, mano, a gente vai bater. 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 Eita, mano. Eita, mano, a gente vai bater. Tchau. 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 Boa, o que é muito atrasado aqui. Tchau. 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 E... 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 Vamos lá. 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 Oi, ei, 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 ei. Onde é? Peguei. Oh, muito obrigado. Onde é? 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 E aí Ah e aí a e aí A gente tem um escudinho Não Eu tenho So sorry guys Give me the little shield Oh, ele quer uma desert eagle Oh, thank you Mas aqui tem carrinho Opa Mas aqui a gente tem carrinho aqui, tá ligado? Tem carro agora? Sempre teve carro Carrinho de supermercado, mano Clã, eu tenho um shieldinho pra ti Pode Nossa, acho que eu vi Nossa, acho que eu vi Ah, eu já peguei isso Vem cá, Cleitão Clã, eu vou largar Eu vou largar aqui, mano E vai cair dentro de ti Ah, não caiu Clã, tá aqui, ó Tá em cima? Aqui, 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 aqui Onde é que tá os carrinhos, Gullis? Isso é o mercado Deve tá por aí, mano Sempre tem Mano, eu tô com uma alp roxa ali Sem enganar essa moça Aqui tem uma Aqui tem uma Só as galinhas É o... Supermarket Líder Desliga 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 Esse ar tão frio Esse ar tão frio E esse carrinho aqui, super Super Desliga 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 É super bom, velho É, Jep, desligue esse ar frio aí, velho Vai ficar do AID Oh, eu liguei aqui, velho, foi rápido Só as malas da rede, caralho, caralho Ah, caralho Ah, eu liguei aqui Eu liguei aqui, velho Se quer ir na perna Na perna? Filha da puta do caralho Ah, eu liguei aqui, velho, eu não vou morir Ah, eu liguei aqui Guarda que ele não é só Ah, eu liguei aqui Tem uma... Aonde? A gente passa Só a dupla lendária, quem quiser Agora, guris Se tem uma caminheta Deixa eu pegar mais um Tem uma... Abre 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 Borena Cara, eu tô preso aqui, velho Tá, tudo Tá, tudo Ô, tem aqueles Negocinho lá na frente Os guspinhos se não pegaram. Onde? Mara que é uma cabeção. Pera. Acho que é. Ali tem respinha ali em cima. O que é que mara com ele? As vezes ta mais pra esquerda dizendo mais pra direita. Oh, eu não sei os de vocês, mas meu outro ta muito bom. Mas tu amarrou menos. Tocou o bagulho que delas. Ei, Chudinho, hein? Tem dois... Tô com dois chudão, velho. Observador... Ó, tem guspinha aqui, meu. É, mano. O Zidro tem câncer nos olhos. Tô chegando. Quem não é meu? Agora eu vei. Não, o clone vai pegar todos os baús. Pega. Pega. Que merda. Vamos pra... Vamos pra Roboção e Batman. Não, o Batman e o Robin foi então. Não, vai nisso. Antes Batman. Eita puta. Olha isso, meu. Tem uma... Uma lhama voando aqui. Que foda, velho. Ah, ali a lhama. Ah, vaza. Nossa. Vai cair todos os bagulho dela, mano. Ai, perdi vida, mano. Alguém da minha pump azul, velho. Quem pegou meu pump azul. Que tua pump, pai. Que é a pump azul. Oi, com merda, velho. Olha a minha pump azul. Que tua pump, pai. Que é a pump azul. Oi, com merda, velho. Olha a minha pump azul. Cara que dá, mano. Ah, o Jack daí mesmo, moral. Ah, tu tá. Tu pegou a minha pump azul. Verde, aliás. Sinta aqui. Ah, tá. Então, só troca aí. Thank you, bonito. You're welcome. Ah, mano. Na real que eu perdi vida, velho. Eu fui pro lá daquela porra lá, mano. E também. Tem um kit médico aqui por... 150 manorias. Ah, velho. Não, vai fazer ruim. Oi. Já fez uma hora. Não, tava esperando, tava dormindo. Ah, vai ficar com o bambieiro, Yuri. Jai, velho. Vai, eu tô mega bambieiro, velho. Vai, eu tô mega bambieiro, velho. Eu tô deputando com o bambieiro, velho. Eu tô deputando com o bambieiro, velho. Meu, eu tô com mais metal do que bambieiro. Eu tô com mais metal do que bambieiro. Tô com mais metal do que bambieiro. Meu, você tem gente que janei... Jai. A cabeça tava mal é o bambieiro, velho. Eu tô brincando na minha frente. Eu tô escala com o bambieiro. Eu tô escala com o bambieiro. Ele tá escala com o bambieiro. Eu tô escala com o bambieiro. Eu não tô lá ainda. Nossa, que balada de bosta. Ah, devia ter pegado essas frutas aqui também, ao invés de tomar o kit. Aqui ó, pai. Essa é a estratégia, mano. Alguém me deu um tiro e quebrou pra ver que eu tava. Feito uma arma nova. Puta, minha arma. Ae. Aham. Mas aquela arma é muito boa, mano. E eu tô de rifle de caça. Eu também. Tô de alpe-roche. Eu dou uma bala nos caras. Tô morto. Tô tretando, tô tretando com o cara. Tô tretando, tô tretando lá. Tá, cês querem ir pra lá? Cara, eu peguei mais antes de descer na cratera. Vamos ter cratera. E aí vai aparecer o novo safe. Daí eles vão pegar ela. Cratera é suicídio, mano. Ai que é boa. Não quebra a árvore. Não quebra a árvore. Puta que pariu. Tá aí, dedo. Ah, clã. Eu tava batendo, ia dar certíssimo. Vou rushar lá. Vamos rushar lá. Rushar? Rushar, não. Sem rush, sem pass. Safe tava fazendo isso. Os bichos aí eu tô precisando, velho. Caralho, nossa. Aqui tem gente, aqui tem gente, aqui tem gente. O caralho, mano. Me fudi, na real, velho. Ô mano, cês me deixaram sozinho, velho. Aqui tem gente, mano. Vou fugir, velho. To aqui na cratera, velho. To aqui na cratera, velho. Sobe aí, bro. Porra, vai se fuder, meu. Ah, não. Vai te tomar no cu, caralho. Tô descendo aqui, velho. Não, merda, velho. Puta, que pariu, velho. Ai, gente, o que que ele já fez? Mas eu nem tô aí. Que? Ah, velho. Pera aí, mãe. Fala. Tô lá todo na barra. Pegar o quê? Pegar o sal, ali, que tá o sal. Vou botar o arma, pai. Já. Já. Calma aí, mano. Tem cara aí, velho. Calma aí, mano. É mesmo, rapaz. Eu tenho kit foco. Eu troco uma alfa, aquela... Minha alfa pelo rifle de caça azul, nesse link, velho. Eu tô de arma nova. Bichado aí, meu mano. O meu, ninguém tem mais um kit médico aí. Eu tenho... Alguém nem chutinho. Eu tenho chutinho. Eu tenho chutinho. Ah, eu tô feliz, velho. Ah, eu tô feliz, velho. Ah, eu tô feliz, velho. Vamo... vamo matar com mim, matar com mim. Vamo confirmar, velho. Tô morto. Tô desida. Mais cara. Três... Tô morto. Tô morto. Ah, vai tomar no cu, mano. Ah, velho. Eram dois. É, a gente tava com o anelis. Agora com o Milane no grupo fechou, né, Milane? Nossa, o Milane é um Deus, velho. Milane! A gente só não ganhou, a gente só não ganhou porque a gente é ruim, velho, nada a ver, nada a ver, nada a ver Foi, foi Miloide, não dá mais ruído? Miloide tá, 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 acho que não, eu tô pra te dizer Liga pra ele Liga pra ele Que bom Aquele cara desce Então vamos vovina Vobina? Vobina Vobina A garota Oh my god Porque tu não é maluco, badabest, badabest, não travel O que que tal amanhã? Que é mais segundo Vem que segundo não vai giste, ó Vem que segundo não vai giste, ó Vem que segundo não vai giste, ó Vem que segundo também não giste, ó Nossa Foi tipo um porra, quem vier vai tomar Ah foi mal velho Eu já tô contigo aqui mano Meu Deus Eu deixei o cara com dois de vida mano Fecha em cima, fecha em cima, fecha em cima Ai Ai Nossa velho Vou tentar correr nem pro frente Mano eu preciso ir Ah rato mordo Muito valeu Muito valeu Vai pegando comigo, pegando comigo Ah mano Boa aí Eu e o Jack tão muito mal os educados Ah não peguei duas kills Ai veio... Oh mano, tinha um squad comigo Não pegando nada vai Não pegando nada vai Vai deixa eu dar Vai deixa eu dar Ninguém Ei Ei Ah caralho mentira Meu Deus até o morto tá carregando E esse crossfire aí Jack, e esse crossfire E esse crossfire Vai fica, me cura aí, eu digo que é alguém Eu matei dois aqui, mas eu tô na merda Acabou Acabou já? Vai, outro, arra o outro também Então... Eu espero que eu vou deitar Nossa só eu tô com uma kill Que lixo Que essa garota Vai comigo Tirar essa cheia Que essa garota Vamos lá no milênio vai Vamos lá Vamos lá Eu tô chegando por... Fica a parte que não tem mais... Não tem mais ninguém aqui na real Eu tô achando ninguém Se vocês tiverem cura é melhor Não tenho Tem duas até duas É O milênio é a igreja Tirar Só duas Vamos descobrir Ô meu, que que é aquele modo planadores lá de um squad? É um 50 de 50 Tá frente, tá frente, tá frente Lá é só Minha frente Aonde? É esse óbvio É esse óbvio Toma prazo no muro É, Jeff, vai lá, meu Vai lá, Jeff, Jeff Eu vou chalar, meu Vai lá, Jeff, Jeff Eu vou chalar, meu Ó Ó Deixa eu te ver Deixa eu baixar Eu não senti a que eles tão, mano Eu não senti a que eles tão, mano Eles tão atrás Tá vendo esse telão aí? Eles tão embaixo Ali no durinho Ah, bom Cuidado Eles tão bem, bem encostados Eles devem estar nos vendo Achou Será que é esse Será que é esse Faz, faz Derrubei um Derrubaram um Derrubaram um Derrubei um, vai puxar no outro Trocente Foq Vira, volta, volta Deułem Vira, volta, volta Caralho, joga a muro Tu viu, Kony? Vi Tem de jogar muro Caval Pal16 Uuuu caralho Mano, não tem nada Mano, não tem nada 35, AC, M Que dor menhoca Olha aqui meu Boinha cara Hã? Olha no vídeo Pega ela pra lutar Eu vou vender aquela do Cris Pega ela do Cris pra mim Eu tenho que fazer tema Aí você tá mandando todo mundo ver o Cris É que tipo, hoje não tô muito pirado Porque eu tenho duas provas amanhã E eu queria jogar um pouco, tá ligado? Mas se for sair, vamos sair Nossa senhora Essa missil é telebiado, Cris Horável Essa aqui é brava? Eu dropei um Uma K azul ali Tem um shieldão Eu tô com um shieldão já Só não usei porque eu tô tendo um Charm Shield É incrível Sempre que eu uso o chudão eu acho que a gente vai seguir Ninguém tá te dando Não Eu já tomei meu chudão na real velho Vai ser piroca de negro aqui velho Vai ser uma piroca de... Parece uma piroca de cachorro velho O que é que eu tô fazendo? 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 É né mano Não, eu acho que eu tô fazendo Que feio meu É mano, eu vou perder o AdSense aqui, tá ligado? Tá na live? Tá na live né pai É claro É claro Claro Rap 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 Oi Eu vou te mostrar na live Dois Trove Trove Tá na via Da via Dota Eu ganhei o P.A.T.A.V.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O.L.O tem mais cara aqui é vocês é vocês né muito lixo né velho cadê o tomate velho vocês quebraram o tomate porra mano não tô ligado que tomate é tá ligado oi mas já deve ter pico né velho oi claro daí sim mas tem um chudinho por aqui ó um chudinho não um voinho por aqui assim ô droga oi oi mano eu falei que tinha pego olha o milenio carregando é? tá todo mundo perguntando nossa esses cards aqui tá muito brutal para pai hoje eu acordei inspirado não é que nem eu nossa eu vou tentar uma merda isso que eu eu miei um cara e daí o exidro daí o cara me deitou e daí o exidro pegou minha kill em oi eu nem fico com 13 de vida oi 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 Para de jogar coisa Pera que já usaram todos os portais do lado Eu não sei mano Eu acho que não velho Porque tem um baú ali Não tem não, é só bug do jogo Já tão aberto Ah não sou demo mano A união tem bala de 12 5 5 7 5 Tchau 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 Ah mas fodeu onde é que vocês estão mano Eu to longe Pega o meu chudinho bro Chupa minha bola mano Ah não pera tu tá com mais coisa Pega minha Pega minha Eu não me proponso mesmo então Ah caralho Pega 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 Nossa Aprazou toda vida agora É pra ser É pra ser É pra ser o o esse que está em sicilia ele pica fica indica fica de olho na fita a brisa a massa dessa taxis que cê trafica faz a conta e vejo já tem ninguém 1565 ah mano na moral não, eu não consigo velho eu tenho que primeiro chegar no safe vai dar vai dar vai dar vai dar ai meu anjo velho eu to sentindo o bagulho assim na minha bunda assim ó pá 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 consegui atiraram um bagulho em mim velho eu sei velho só que eu não tenho nada velho o a o 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